Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu vim agradecer a todos vocês que estão acompanhando os vídeos, deixando o seu like e o seu comentário. Muito obrigada a todos vocês, estamos com 1.500 inscritos no canal graças a vocês. Isso me deixa muito feliz, muito obrigada a todos vocês de coração. E não se esqueçam de deixar seu like e seu comentário, inscreva-se, ative o sininho das notificações. Ah, mais uma coisinha, todos os links dos clipes dos vídeos estão na descrição, um beijão meus amores. E não se esqueça de deixar seu like e 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 seu like. Caralho, que diabos foi isso? É só anunciar como é que cai na guild que nem esquece, é até o que cada um. Vamos saber isso. Como é que é, desculpa? Alô, acho que caiu aqui. Caiu aí? Ah, botei, botei. Suave, suave, suave. Ah, eu tenho nem cansa ali. Meu irmão, eu não entendi muito bem, não. Acho que provavelmente deve ter caído na internet. Valeu, Trekin. Valeu, Trekin. Valeu, Trekin. Valeu, Trekin. Valeu, Trekin. Aí você só joga a tíbia? Vê que você sonhar em jogar com uma mão, empurrar o pé com o outro, com um olho e olhar o tíbia no outro, aí nós troca a ideia. Vamos bailar na calada da noite? Vamos fazer um negocinho aí. Turuba. Não, 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 não. Meu Deus, morreu mental. Ih, morreu um ali, ó. Morreu mesmo? Morreu. Morreu. Morreu por Rubinho. Morreu por Rubinho. Morreu por Rubinho. Era uma vez por Rubinho. Según haces esto, haces esto e vuelves entrar? É isso. Etiexo te deu uma. Wey, el ping, el ping, el ping. Ok, já. Etiexo, eres una verga, verga. Eres una verga, verga. Literalmente, eres una verga, verga. Buena Etiexo, buena Etiexo. Vámonos. Orelha que aperta muito o fone. Ela é o Spirce. Nossa! Nossa, bateu preta! E o véi! A multa de 335 reais pelo seu drop. Mas nós vamos colocar junto a porra do seu drop nos 50 segundos. Vamos lá. Noites em claro ololó. Cadê? Nossa, essa música é pesada. Essa música é pesada. Essa música é pesada. Vai, viado. Vai, agora. Agora, Eudoshi. Vai, estrala, viado. Agora é a hora que você tem pra aumentar o headset, aumentar a televisão, fazer os vizinhos ficarem loucos. Isso! Tô tomando SD aqui. Cadê? 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 Socorro! Que? Isso, cuzão! Ele ia me matar! Tô indo. Pode ir. Aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu tomei trap. Volta aí, volta aí, volta aí, volta aí, volta aí. Eu vou cair. Morri. Tava sem mana, pois. Meu Deus. Eu tava sem mana. Não, cara. Não, véi. Não sei por que você foi na frente, sendo que a gente tá voltando. Morri. 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 Preciso de ajuda. Urgente. Tamo tentando aí, bó. Você já morreu três vezes. Vai, vai que eu tô trapado. Vai que eu tô trapado. Morri. Ah... Agora eu que tô atrapando. Não. Mas quem quer viver na sombra do caselo só? Nossas histórias. Dias de... Dias de banho. Ai, ai, ai. Eu morri. Eu vou dar um... Dias de... Dias de... Você não tá pegando, Ian. Esse pôr do é errado, mano. Sim, mano. Puta, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Camarada, pô, usar um agape. Camarada, pô, usar um agape. Nossa, cusão. Ai, agora eu morri. Camarada, pô, usar um agape. Camarada, pô, usar um agape. Caralho, bati o tinto ali, véi. Só assim, ó. Vê, apreta essa parte do nada, hein. Meu Deus. Ai, caralho, salvou, véi. Não, hoje não, cara. Hoje sim. Ah, tudo trapéia, trapado, trapado. Ah, viado. Morri. Não achei nem ringue, viado. Ah, não, viado. Deu ruim, viado. Ah, caralho. É muito ED, porra. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, rapaziada. Muito ED. Puta que pariu. Não fala nada obsceno. Tá no alto-falante. Desculpa pra quem ficou surdo, mas isso é tudo que eu podia fazer pra tentar foder o Braz. Doido de cabeça, a culpa é sempre do mosquito. Porcar de vinte centavos, o Mutin criou voz. Viu a Copa do Mundo e ficou cego logo após. Menina anorexica, seu nome Henrico é a técnica. Fui a gente que te intoxicou. O carro foi a tática de igreja político. Diz que certo é protesto pacificou. Ah, mano, não, mano, não. Não, não, não. Desligue a televisão. Pare e ouça a minha visão. Não vai ativar contra os mocos. Não vai ativar contra os mocos. Tem uma estratégia final. O carro vai ativar contra os mocos. No erro, não. Ex-cat совсем pequena. Vamos lá, não, não. A gente vai ativar contra os mocos. Es uma estratégia final... Enchimam que o cara... Ex-cat, mas isso serve na hora. Não vai ativar contra os mocos. Oh, é que ele morreu? Claro que ele morreu na escravinia, é claro que ele morreu! Aham! Oh, o combo! Vou pôr... Ah, eu posso pôr ele, o que? Pôr ele... Pôr ele! Ah, o que é isso? Não posso, não posso... Ah, ok, eu pressa a mana toda a tempo, eu... Ah, que graça. Que carniça de... Pronto. Agora eu quero mais, mais, mais. Aí, isso! Isso! Puta, aquela ali tá muito puta, viado! Tá, peraí, eu preciso ver agora como que eu vou sair daqui. Beleza, vamos lá. Vai dar ruim. Que isso! Puta que pariu, viado! Tem muita Jess, ele... Tem muita Jess, ele possui direito... Caralho, viado! Tem muita Jess, ele possui direito, não é pouca não. Ai, e morri! Nossa senhora! Você vai dar um E, acaba com a mana, e aí? É isso aí, mamãe. Agora eu vou pôr, não é essa, eu vou pôr. Eu tô pedindo essa, eu gosto. Eu vou pôr, não é? Ai, não é... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.